Ó, top 500, 180, 190 pontos falaram, 190, é que já acabou o campeonato, galera, agora qualquer ponto pra gente já ajuda Qualquer mísero pontinho Ahn, bora, bora, bora Flecão, lá vai pelas caras nessa merda, sabe o que? 100 pontos em partida, bota a meta Eu confio, só tô contigo Tá frio, 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 não sei Não, tem cara chegando atrasado, os caras devem ser ruim, tá, tô caindo tudo errado, tão comigo já, meu Deus Tá com você aí? Não, eu ouvi passo só, tão aqui, tão aqui, tão aqui, e tô vendo o cara fugindo Tô aqui Tô indo Tem cara na rua, tem cara na rua, e eles são aqui, ficam aqui embaixo Cara, tô aqui nessa casa aqui na frente, ó, aqui nessa casa aqui na frente Ó, tô vendo, tô vendo aqui, ó Um telhado, tô no telhado Estourei na vida, um tiro, um tiro, um tiro, bora roxar, bora roxar Um tiro de qualquer arma numa pescoço da surfista Matei Tá fugindo, tá fugindo Tá fugindo pra onde? Comigo, tá comigo, tá comigo, aqui na minha casa Bora roxar nele? Aqui na casa Entirei nessa porta Comigo? Rebeta ele Matei Matei, matei, matei Boa Aí rapazada, 5 mil pessoas na live, obrigado, prometo que eu vou honrar vocês classificando pro campeonato, tá? Com três partidas, faz a mais gostinha ainda de vitória Nossa, você vai olhar a bala caiu e tem que acostumar, mano Tietan Oi Tietan, tá na minha frente o cara aqui, ó, eles tão chelitinho Tão chelitinho Tão chelitinho Tão chelitinho Tão indo pra aí, eles tão indo pra aí, eu tô atrás deles Eu posso rasgar a costa Ó, tão vindo aqui, né, macho Eles tão indo pra aí, tão indo pra aí, tão indo pra aí Tô correndo Calma, tô correndo Pera aí, pera aí, ó Calma, é outro duo aqui? Pera, que merda é essa? Consegue vir pra cá? É dois duo Calma, tô cuivando, tô aqui, mano Vaza aqui, vaza aqui, vaza aqui, vaza aqui, vaza aqui, vaza agora Mano, era dois duo? Vaza daí, vaza daí, ó Vaza aí, vaza aí Meu Deus, era dois duo, que loucura A gente consegue se encontrar, mano? Consegue, consegue Vem cá, vem cá Eu vou usar fruta na gente, vou usar fruta na gente Fechou Morreu O cara vem pegar o loot, eu não matei ele, ó Só esse cara vem pegar o loot Calma Ó, tá vindo Primeiro, ó, segundo, segundo Cinquenta Nesse aqui, ó Criado Matei Viu daí? Matei, matei, matei O outro cara O outro é solo Eu acho que é sniper Eu acho que é sniper É sniper É sniper, Zetão Tô de sniper Beleza, boa Tem mais cara, cuidado Quer que vá? Quer que vá? Dá pra gente matar ele Tem mal o sniper pra mim? Fala sniper Não, mano, não tenho Tu quer ir lá pra estância Pra mexer no cofre? Dá pra ir Aqui embaixo, aqui embaixo Aqui embaixo O que eu acho que é sniper? Que sniper? Sniper? Opa, 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 opa Calma aí Mas bala não tá pegando Peguei, peguei, peguei Não tá tendo é bala É, tô com três balas É, realmente tá complicado Eu acho que não tem nem munição de sniper Pra tu encontrar na partida, entendeu? Aham Tá, a gente tem que pegar a cura pra ti, Su Aham Tu tem... Granada de coisa? Pra poder jogar a construção? Ó, tem cara aqui na frente Eu peguei, achei por aqui O cara na frente aonde? Bem aqui na frente Que do tempo Tá bem na frente minha, tá? Só pra avisar Aham Baixo tão ali, ó Ó, se eles ficarem parados Já sabe Tentar pegar a gente deles Eu não sei onde eles estão, não Sumiram agora Ó, aí é os cara bons, tá? Os caras que pegaram a insignia Aham A meta é dar uma reta para a Hs deles Mano, mas não acha ninguém, véi Ó, os caras da arma Do negócio místico Tá vindo pra cá Tomei essa empada, mas errou Tô vendo ele Matei Matei Meu Deus, tô indo Eu tô tentando chegar Eu tô tentando chegar Matei Ha ha Os dois Bora, os dois E já confere se você tá inscrito no canal Às vezes o YouTube tirou a sua inscrição Você nem percebeu Olha aí embaixo rapidinho Mano, será que a ilha dá 15 pontos? Será que eu vou levar a CMG? Eu vou levar a CMG Mano, vai ter cara dentro daquela casa dele 100% Ó, Flux, bora nela A ilha dá ponto? Não sei, será que dá ponto, galera? 74 pontos já, tá? Aham Ó, tem cara dentro dessa casa 100%, Flux 100% Tá, se eu querer rushar Toma muito cuidado Tá aqui dentro Comigo Matei o tigrinho Matei Vamos Beleza, 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 beleza Rapaziada, esse é o jogo, galera Ó Morreu o cara na ilha com emblema, se pá Cadê uma fenda pra gente usar? Tá bom Tá vindo o pau Ele, ele, ele Calma, calma, calma Tá aqui na frente, tá aqui na frente Ele tá no pad Ele tem que cair Ó Cadê ele? Bora, bora usar a fenda, vem cá Vai, vai, vai Vem, vem Cai aqui, ó 27 Ele tem sniper Tá, cuidado Matei, morri Matei, morri Clica Ele vai rever também Tá tudo certo Aham Compa esse nele de maluco Bora nele Não Reviveu já Tá de boa Vou passar shieldão A gente tem shieldão aqui, tá de boa Cetã 21 vivos Tamo bem Tá Tamo aqui, tamo aqui Vai, vai, vai O pé está aqui Mano, dá pra gente pegar aquela casa ali, ó Olha essa aí primeiro Vou esperar essa aí O bom é que não tem como tomar tiro aqui, mano Vem pra cá, vem pra cá Vamos pra pedra aqui, ó Ó o cara aqui No gás 70, estourei Estou na vida Outro Comigo Matou, matou, matou Matei Era os caras da ilha, você acredita? Era o cara da ilha? Era Estou vendo o ilha Matei Matou? Matei Como que vai lá? Não tem como ir lá Não tem como Não reviveu ainda Não reviveu Não tem como, mano 94 pontos já, sussu Bora Dá pra fazer mais, então Consegue fazer uns 140, de boa Daí passa, né Eu falei, a meta é 100 pontos Partida Ó, cuidado com os caras ali, ó Não, eu dou 88 Não tô de sniper, né? Não sei, pelo jeito Vem vindo aqui, vem vindo aqui, ó Calma Se ele botar a cara, eu sniper ele Cadê a fruta? Tá aqui, negócio aqui Você tá tardado lá, olha Nem tá aceito com as fragas Matei, 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 matei Bora Chegou o Dudu O Dudu, nem vai, nem vai Nem vai, nem vai Fica aqui, fica por aqui Fica atrás da pedra Fica atrás da pedra Eu tenho, eu tenho um build de qualquer coisa Tá, pra atacar Acertei Muito miado, muito miado Vamos pegar a base dos caras aqui na esquerda Não tem ninguém ali Mano, meu shield de sniper não pega mais Você senta Nessa base não tem ninguém, ó Certo Certei, certei 100 Cuidado aqui na direita Vou botar o mini Beleza Finalizei, finalizei o cara, finalizei Não, o emblema faz muita diferença aqui, hein Faz 100 Matei, matei, matei Boa Beleza, beleza, beleza Finalizei Falei que eu vou matar um cara 100% Tá, fechou Eu deixo Bota a cara Eu marco aqui na frente, eu marco aqui do lado Ó, ele tá dando a volta pela direita 100 Aqui o seu tan Atrás da gente, atrás da gente Que boa, só vem, só vem Eu vou tacar o bagulho, tá Ah, foi errado, que isso Tá aqui o outro aqui, ó Pensei Matei outro, matei outro, matei outro, matei outro Matei Tem um aqui Bora nele, vem cá, engole ele, engole ele Matei, os leite Matei o outro Estourei Ah, moleque, é isso Vamos Vamos Bora, quita, quita, quita Tá, vamos cair de novo no mesmo lugar Tá na torre Galera, é agora ou nunca, pessoal Cetã, no máximo um do Tem quantos, cara? No máximo um do No máximo um do Ó, bora que eu domina ali pra trás Parece ser mais loot ali atrás Tá, eu vou dominar aqui também, ó Beleza É um do só, eles caíram ali atrás Tá, a gente tem muito mais loot que eles Eu tô procurando loot É só você vir nessa direção pra cá, ó Vamo pra trás Vamos jogar juntos, então, pelo amor de Deus Vamos jogar juntos Eu não tô levando o mini, tá Eu tô levando mais de kit E coisa que eu acho que é mais garantida Tô vendo os cara Tem 60, 90 De bastante dinheiro no meio Vem em mim, vem em mim Muito medo Matei, matei o primeiro Matei o primeiro, matei o primeiro O outro meado também matei Boa caramba, é isso Bora Essa partida agora joga bem de boa, tá Joga pra ganhar Tô vendo os cara 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 Aonde? Tô indo na ponte Eles desceram Eles desceram a ponte ali agora Acabaram de descer a ponte Tô na água Se a gente for por cima A gente vai te matar eles Pela água Bora Quer vir? Aham Tô vendo os dois correndo aqui Tira É aí mesmo É aí mesmo É aí mesmo Vou tirar Não tem como você tá atirando O cara nada 50 O outro, estourei Matei o primeiro Matei o primeiro Matei o primeiro Boa O outro tá correndo 25 Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Caiu Vou subir a montagem Não dá pra acertar um tiro no cara Velho Ele tá indo por trás Mano, não dá pra acertar Um único tiro desse jeito Cadê o cara? Cadê ele? Ele tá marcado no mapa Ele vazou Ou ele tá na casinha aqui escondido Pô, louco Como é que ele meteu? Aqui na frente, aqui na casinha Aqui na casinha Jumpou, 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 jumpou Jumpou Jumpou? É, já era Entendeu o que fazer Nossa, mano Não dá pra acertar tiro, velho Mano, não tem como acertar tiro, tá? Encarar nada, impossível É, não Muito difícil, mano Eu mirei o máximo na frente Que eu fui E o tiro foi todo lento Mano, a gente tá bem posicionado Agora eu vou jogar só de boa Ó, peguei uma frutinha aqui Barrilho aqui Vou passar um Ah, eu vou ali rapidinho na casa, tá? Achei sniper verde Que? Sério? Vou levar Tem, não, não Não é boa não Nossa, três balas só de sniper Os caras do negócio Tão aqui, tá? Tão aqui na frente Tão marcado aqui na frente, ó Os paros aqui Pra mim não tá aparecendo Pra mim ainda não Agora apareceu Quer tentar Marotar eles? Eles tão no trem, não tão no trem Eles tão no trem Tão no trem, não tão no trem Tão no trem Cipá Ó, vai aparecer aqui, ó Tão no trem, tô no trem Dá pra marotar ele Dá pra acertar ele É sniper, é sniper, eu acho Ó Ó, dá pra pegar ele de salada aqui, ó Dá pra pegar ele de salada aqui, ó Quer meter o louco? Ou não? Abriu o baú, abriu o baú agora Tá de boa, tá de boa, tá de boa Tá de boa, não é bom Tinha que eu louco senão Esses caras aí tem 12 míticas Além de que ele vai regenerar a vida Um saltou, um saltou, um saltou Olha onde tá a marcação Não tá andando com o trem, Jatã A marcação não tá andando com o trem Saltou mesmo, fica de olho Deve ter saltado por causa de alguma árvore O saltou ali, ó Pode ter sido ali Eu acho que a ideia é a gente marotar alguém, mano Marotar alguém e uma volute Aquele cara possivelmente foi no luxo do amigo dele de novo, tá? O top 500 tá com 180 pontos Falaram aqui Ó, os caras tá vindo Quero procurar uma moita? Quanto? 180? Bora naquela moita ali, ó Bom que esse grapha regenera, mano É bora ficar parada aqui Ai, 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 ai É que já acabou o campeonato, galera Agora qualquer pontinho pra gente já ajuda Qualquer mísero pontinho Os placements fazem a diferença, tá ligado? Agora é só os caras com pontos de kill Então a gente tem que ter um placement bom O problema é que não tem nenhuma barricada, não tem nada Tamo na safe, tá de boa 64, viu? Isso vai ser muito esse técnico Os caras tá vendo, tá aproximando Ó, tô vendo eles lá em cima do morro 202 É os graúdo, tá? É os graúdo Aham Mano, é só esperar ele chegar perto da gente, tá, Playz? Mano, tá muito técnico Ninguém tá morrendo, Cetã Ó Aqui no nosso lado, Cepá Aqui, ó No último 3, 2, 1, vai Boa Sorei Ó, tá aqui pra baixo, Cepá Aqui pra baixo Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Tô vindo o passo Quer finalizar o cara? Cadê ele? Ataque eu acho Comigo Descei Um tiro Matei Tô recuando Tô recuando pra nossa moita Peguei Peguei negócio Peguei Peguei bunker Tá, vem pra cá Mano, eu falei que ia dar bom, Playz Confia Doze Mítica Doze Mítica e Sniper boa Sniper boa Eu acho que eu tenho bala de Sniper E muita Tá, pega aqui, ó Leva Sniper, leva Sniper, leva Sniper Calma aí, ó Eu vou ter que trafar a grepe Não, faz o seguinte, pega isso aqui Tá, eu levo Bora pegar a ilha Vai pegar a ilha, tá? Tá bom, tá bom, tá bom Tu não tem um negócio? Pra que dá 15 pontos a ilha, falaram? Falaram? Alguém falou que no meu shot falaram que dá 15 pontos É só não deixar ninguém subir Mano, é só a gente focar em subir, tá? É no 51 que ela abre Cara vindo Na onde? Que lugar? Voando Ó, voando Nossa, nossa Ai, já tirou Ó, aqui na frente Aqui na frente Nossa, ele vai subir Bora subir, bora subir aqui, ó Vou subir aqui Tem certeza? Certeza Meu Deus, você tá Até eu subir demora uma vida, tá? Relaxa, pode subir Tô pegando a bandeira Por baixo, parece Aqui Tá por aqui Tô aqui na frente Aqui na direita Aí na direita Eles podem querer dar a volta aqui, ó Podem querer dar a volta aqui, ó Você tá Vem cá, vem Cuidando Quer cuidar com o marote Nossa, que ilha é essa, mano? Quer pegar Quer pegar ao topo da casa? Pode ser Pega o É, bora Bora que os caras vão pegar na ilha Mano, dá pra quebrar embaixo, Flux A ilha Ah, não dá não Não dá Aqui, velho Nossa, foda que os caras vão pegar Eles são muito confortáveis agora Eles tacaram os negócios ali, mano Tão muito bem, pô Quebra essa escada Quebra Quebra esse piso aqui, ó Quebra esse piso aqui, ó Quebra esse piso aqui Qual? Esse Esse aí Matei primeiro E a do outro Matei Vamo Que God Call, véi Que isso, mano Passou Call de higiene Papo reto, véi Mas eu não confio que tá aqui nesse pontinho, não, tá? Mas se der é que vão Deu? Se der é só no final da partida Ah, tá, entendi Beleza Agora é placement, pessoal É placement, vamo segurar Aham Mas tipo assim, se a gente tiver oportunidade de kill, pode, mano Sem medo, tá ligado? Não, mas eu tenho que me matar, pô Tô de Scar, véi Ô, tamo safe, tamo safe Achei bunker Toma aqui, bunker Pega, pega, pega Cadê, 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 cadê Opa Top 500, 180, 190 pontos falaram 190 Beleza Tá de boa, nós vamos conseguir Será que a ilha dá mesmo ponto? Alguém tem certeza que dá ponto a ilha, galera? Bateu, pede Cara, como é que acerta isso, cara? É impossível 34 Voando Voando, voando, voando Caiu baixo, caiu baixo Quer ir já? Não, relaxa Bora ficar quieto até o último segundo Ó o cara aqui embaixo 45 Ó, ó Bate aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Pode ir, pode ir, pode ir Tá de boa, tá de boa Agora eu vou ficar planando e procurar um lugar pra não cair Mano, eu acho que aqui talvez seja legal Não quer pegar o topo da casa? Pode ser, pode ser, melhor Melhor ainda Ó, tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali Ó, caiu Vem pra cá, vem pra cá Ó, tem aqui, ó Calma, calma Dropa, dropa Não quer jogar uma... Opa Tomei tiro Fica aqui, ó Fica aqui tranquilão, mano Se o cara aparecer, a gente mata Deixa eu ver por onde a gente vai meter o pé Tá rapidão Droga os 2,50 Droga os 2,50 Pega o bunker por emergência Pega o bunker por emergência Beleza Agora é o negócio, mano Esquece Vem cá, quebra aqui, ó É agora ou não Ó, bem por baixo Por baixo, tá? Por aqui, ó Seja de boa Usa mais um Mano, você não vai parar, tipo assim Na borda da montanha, tá? Tá bom Aqui, ó Na borda do dia da montanha Ó, parei bem tranquilo, mano Vai passar a cara aqui, ó Mano, cuidado com alguém vindo na nossa box, tá? Tem muita chance Tá, eu tô com a 12 na mão Tô com a 12 na mão, você tá? Beleza Cara aqui, ó Adin, spa Desce aí, 160 Quebra tudo lá, quebra tudo Tem cara aí em cima também, tá? Tá, mano, vou deixar aquele cara só cortado 110 Bateu no kit, bateu no kit Morreu, morreu, morreu Tá aqui, ó Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui Tá aqui, ó Tá aqui, ó Não tem que sair daqui Não tem que sair daqui Vamos por onde? Uhum Bora, vem cá, vem cá, vem cá Vem comigo Entra aqui primeiro Não tem ninguém De boa Só espera O cara vai vim aqui, ó O cara vai vim, o cara vai vim Tá vindo, tá vindo Dei muito dano, vem Vem comigo agora Vem aqui, ó Para aqui Tô de boa Eu vou tratar de apagar assim, cara Dei, sai Matei, vem, vem Vem, vem, vem Aqui, quem? O meu amigo dele correu De boa, de boa Cuidado das costas Dei, sai de 12 Cuidado, Flex Matei, matei, matei Cuidado, só se esconde Toma aqui, ó Tô passando kit, tô passando kit Tá Calma, tô passando kit Tamo muito na 6 Tá tranquilo Dropa a moeda, dropa a moeda Dropa a moeda agora Toma Flex, eu tenho que subir ali, ó Se não é subindo, eu ganho o jogo Quer subir, quer banca, quer banca, quer banca Sobe, sobe, sobe Não, já tenho, já tenho Vem Taquei Cento e dez De boa É só a gente vindo por aqui, tá Só vem vindo por aqui Na moeda, não tem quem? Caralho Não, não tem Vem Tá, vai, vai Vou parar aqui, tá Bora aqui em cima, ó Aparei aqui Banca está todo errado É que boa, vinte e oito Vindo pra cá Cento e matei Finaliza Vinte e oito Matei, 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 matei Boa Finalizei Outro lado Cuidado com o sniper Tem moeda pra mim Moeda pra mim Dropei É só mais um É agora Beleza Ó, ele vai aqui aqui Tem vinte Sessenta, estourei Vamos Vamos Quem que falou que não dava Receba E pra quem ficou até aqui Você tem chance de ganhar um gift card de graça É só você ser inscrito no canal Ter deixado seu like E comentar alguma coisa maneira nesse vídeo E o resultado sai lá no whatsapp Acabei de enviar um gift card de cinquenta reais Do iFood Um beijão, até mais Um beijão, até mais